A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Alô, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade ao estudo das obras de André Luiz nesse momento, Evolução em Dois Mundos. E o nosso capítulo é o capítulo 14 da primeira parte, que tem como título Simbiose Espiritual. E hoje, o subtítulo que nós vamos trabalhar e estudar um tanto é sobre a simbiose das mentes. Vamos começar, para você que está chegando hoje, é que de repente fica pensando assim, Por que que André Luiz utilizou esses seres de espécies distintas? Olha que interessante. Com influência de um sobre o outro, ou de ambos entre si. Podem essas relações ser úteis ou prejudiciais das duas partes, favoráveis ou nocivas para uma delas apenas? Então a simbiose, ela pode ser útil para as duas partes. São aquelas trocas que a gente muitas vezes vê nos acordos que são feitos. Acortos judiciários, é uma simbiose, é uma troca, em que os dois ficaram bem. Foi resolvido um problema, foi resolvido uma questão. Pode haver também aquelas nocivas ou prejudiciais, em que uma parte explora a outra, suga a outra. E a outra, então, se sente prejudicada, enquanto a outra só recebe alguma coisa. E tem aquelas simbioses em que o resultado é nocivo para as duas partes. Ninguém ganha nada, ninguém ganha nada, os dois são prejudicados. Então, ele agora está dizendo para nós sobre a simbiose das mentes. Vamos ver que interessante, meus amigos. Semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, ainda tateante na existência além túmulo. Amedrontada perante o desconhecido, E aqui é algo bem interessante, bem atual. Por quê? A criatura desencarna, o irmão, o espírito desencarna, ele larga o corpo. Mas a mente ainda está tateando na vida espiritual. Isso acontece com quem, gente? Acontece com todos nós, quando vivemos, muitas vezes, arraigados à experiência da vida material, às sensações. Então, nós só concebemos como vida, ou desenrolar, ou aproveitar, ou experienciar das sensações. E aí, quando eu chego na vida espiritual, vejo que sou eu mesmo, mas com algumas dificuldades, o que eu faço? Eu não consigo me adaptar. E essa adaptação me dá um medo. Me dá um medo. É como se eu estivesse num mundo desconhecido. Principalmente quando eu agasalho certas doutrinas. A doutrina das penas eternas, céu, inferno, purgatório. E não vejo nada daquilo. E aí me vem a dúvida. Ué, eu estou vendo casas, estou vendo pessoas, eu desencarnei ou não? Essas dúvidas, essas dificuldades grandes, né? E aí, o que acontece com o espírito? Ele é atraído magneticamente por aqueles que estão também inadaptados com a partida do outro. Esse chorar, a perda, tem a saudade, que é normalíssimo. Mas quantos de nós falam assim? Eu não me conformo com a ida de fulano. Eu não me conformo. Essa inconformação, esse choro, essa revolta, vai indicar o quê? Uma inadaptação ao novo estado de vida. Porque assim, meus amigos, Emmanuel tem uma expressão muito linda em que ele diz assim. Cada dia, cada hora, guarda expressões magnéticas diferentes. E nós, muitas vezes, principalmente quando as questões são agradáveis, a gente quer que seja sempre da mesma forma, do mesmo jeito. A gente não se prepara para as mudanças, embora muitas vezes queiramos o progresso. E para haver progresso, tem que haver mudança. Mas a gente, muitas vezes, é refratário à mudança, né? E a gente diz assim, ah, eu não me adapto naquela época que era bom, daquele jeito que era bom. Agora não dá. Só, meus amigos, que a vida está prosseguindo, a vida segue. E aí, aquele desencarnado, que também está inadaptado, o que ele faz? Olha a questão magnética. É um inadaptado com o outro inadaptado. E aí, muitas vezes, o espírito fica colado àqueles aos que mais amam. Olha só. É por amor. A gente não está, de jeito nenhum, diminuindo essa dor da separação. Há uma dor, há um choque. Há até os estudos excelentes que falam da elaboração do processo do luto. Tudo isso está perfeitamente aceitável, tudo bem. Mas quando essas questões vão se estendendo muito, e ao invés de ser o trabalho da elaboração, da fixação da nova vida, do novo comportamento, a gente paralisa, e muitas vezes paralisa tudo mesmo, agora eu não quero saber de mais nada, automaticamente essa questão vai ter o nome da revolta. Que o outro, que desencarnou, também não queria desencarnar. Então, percebemos que a gente forma campos magnéticos semelhantes, e aí há a questão da atração. E continua André Luiz nos falando assim. E qual cogumelo, que projeta para dentro dos tecidos da alga, dominadores apêndices, com os quais lhe suga grande parte dos elementos orgânicos, por ela própria assimilados, o espírito desenfaixado da veste física lança habitualmente para a intimidade dos tecidos físio-psicosomáticos daqueles que o asilam, as emanações do seu corpo espiritual, como radículas alongadas ou sutis alavancas de força, subtraindo-lhes a vitalidade elaborada por eles nos processos da biosíntese, sustentando-se por vezes largo tempo nessa bermuta viva de forças. E aí daqui a pouco você vai olhando e fala assim, meu Deus, fulano perdeu peso. E aí até aí é uma parte. Mas em outras situações, vamos ver, se a gente não olha para a pessoa e a pessoa como se estivesse sugada nas energias. E a pessoa mesmo fala assim, eu não tenho forças para continuar a viver. Eu não tenho forças. Eu às vezes penso que eu tenho que levantar, cuidar das questões, mas a minha vontade é só ficar na cama. E há situações até em que o encarnado, aquela criatura que ficou, ela começa a apresentar os mesmos sintomas daquele que desencarnou. Olha a questão da simbiose. E aí ele está trazendo o exemplo do vegetal. O cogumelo, ele vai para a alga, a alga, ela produz os nutrientes todos, ele coloca radículas nas raízes. Ali ele vai penetrando e vai sugando tudo aquilo que a alga produziu. E aí o desencarnado, a relação dele, como é que essa raiz vai ser aonde? Do perispírito, né? É perispírito com perispírito. E qual vai ser a raiz? A raiz da sintonia, a raiz do pensamento, da vontade. Lembremos, amigo, lembremos-nos da questão dos campos de forças, dos plexos. Então, quanto mais profundo e quanto mais duradoura é essa associação, então os plexos vão sendo tomados, vão sendo enraizados por esse desencarnado. E aí, muitas vezes, ele até se acostuma, se sente muito bem. Nós já falamos no programa anterior e é muito bom que a gente possa reler e observar. E tem até um filme, meus queridos. Tem um filme disponível. E a vida continua. Não foi exatamente assim? Estava lá, gente. Estava lá. A nossa Elisa, né? Sendo lá vampirizada pelo Desidério. Só que ela gostava daquele processo, né? Ela acolhia esse processo. Ia na cama e no momento da desencarnação. Toda uma equipe socorrista para levá-la. Mas o que aconteceu? Desidério a segurou pela mão para ela não desencarnar, não deixar o corpo. Olha só, meus amigos. E aí foi um trabalho belíssimo que vocês podem ver no livro, vendo filmes, né? Da querida Evelina fazendo o grande trabalho, o grande trabalho de acolhimento através do amor. E que acolhimento é esse, gente? É a gente começar a perceber que existe algo melhor que a vida material. Estamos vivendo a vida material, sim. Aproveitando, dando muitas graças a Deus pela excelente oportunidade e progresso de renovação que a vida material está ofertando a todos nós. Mas conscientes de que a nossa vida normal, verdadeira, é a vida espiritual. a gente mergulhou na carne, a gente mergulhou na vida material. Mas essa não é a nossa única e a nossa verdadeira vida. Mergulhamos uma vez e mergulharemos outras vezes. Então, na hora de nós deixarmos esse corpo físico, essa vida material, nossa expressão corporal, vai ser mais fácil, porque a gente já está acostumando a pensar. E é nesse momento, meus queridos, que o contato com a doutrina, o contato com o evangelho, com as lições de Jesus, vamos perceber, Jesus deixou o corpo físico. Paulo, João, os discípulos todos também deixaram o corpo físico. Allan Kardec também deixou o corpo físico. Todos os espíritos que fazem parte da codificação também deixaram o corpo físico. A gente vê no céu e inferno a condição dos espíritos felizes, de condição mediana. Então, a gente vai fazendo esse diálogo, esse diálogo através do estudo, através do esclarecimento, do conhecimento. Desde os companheiros que deixarem, a gente vai se acostumando com essa ideia. Um dia também deixaremos o nosso veículo físico. Bem, queridos, estamos aqui nas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, no estudo da obra Evolução em Dois Mundos. Estamos no capítulo 14, que André Luiz intitulou Simbiose Espiritual. E hoje, estamos estudando o sub-item que ele intitulou Simbiose das Mentes. E essa questão que nós falamos do dialogar é muito importante, até para os queridos que desencarnaram. O programa é gravado e sábado passado estávamos nós no Encontro de Jesus e o Encontro de Jesus do Leão Delisiano vai cuidar dessas questões, né? Do Bom Sabaritano, da questão da imortalidade, do caminho do Emaús. É bem interessante. E aí, se a gente conversava sobre companheiros amados do nosso Encontro de Jesus que desencarnaram trabalhadores. E aí, a nossa fatinha, a Fátima Aventura, fala assim, ah, eu converso, converso mentalmente com Gabina, com a Osvaldina, com a Vanessa, e é assim, gente. E eu também falo, eu converso mentalmente com o querido Gustavo, que é o filho que desencarnou, com as tias, com os amigos queridos. Então, a gente vai, assim, tendo essa aproximação afetiva e efetiva, que, na verdade, é diferente do apego. É saber que os nossos amores estão cumprindo uma nova fase no seu processo encarnatório, que o sentimento não acabou, mas é o momento de progresso deles que eu não tenho o direito de atrapalhar, de incomodar. Então, damos até aquelas boas notícias que eu sempre falo com vocês que eu aprendi e a gente compartilha, né? Fulano, estamos bem, as coisas materiais estão todas resolvidas, pode ficar tranquila e agradecer mesmo por aquilo que foi deixado, né? Por aquilo que a gente pode estar usufruindo. Esse sentimento de gratidão funciona como uma boa, uma excelente prece, né? Essa prece muito, muito necessária, esse contato salutar com aqueles que desencarnaram. e aí ele continua, e aí é como lá, aí vai haver a permuta, a permuta de forças, vai haver sim, mas permuta de forças espirituais, morais, morais. É isso que é a beleza. Então, através da prece, da alegria, da boa notícia, da gratidão, programa gravado e tivemos o Dia dos Pais, né? E aí o culto do Evangelho no Lar, na nossa casa, o momento do estudo do Evangelho no Lar, a gente dedicou aos pais queridos, agradecendo a eles, aos nossos pais, às nossas avós, mas também o que a gente fez? Aproveitou e pediu para os pais da Terra, todos os pais, todos aqueles que exerceram a paternidade, todos aqueles que reencarnaram, com essa proposta de ser em paz, e aí a gente começa a ter o dia assim, querido, uma saudade leve. A saudade leve é um perfume na alma. E aí você vive bem. Agora, se nessa hora você começar naquela agonia, meu pai não está aqui, todo mundo está festejando essa data, eu não posso festejar porque ele desencarnou, e a gente começar a agasalhar, essa ideia vai ficar muito difícil, gente, vai ficar muito difícil para nós, porque é um peso muito grande, e esse peso vai ser sentido porque a gente vai estar evocando a aproximação dos companheiros que nem sempre estarão adaptados à vida espiritual para oferecer uma condição que não é a melhor para eles no momento, nem é a melhor para nós. é uma dependência, é uma simbiose, como fala, em que nós dois estaremos perdendo, prejudicial mesmo. E continua André Luiz nos falando assim, qual se verifica entre a alga e o gogumelo, a mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto, mas em troca a face da sensibilidade excessiva de que se reveste passa a viver por quanto perdura e semelhante influência necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas ainda mais deprimentes. Então é assim, a criatura acaba sendo vamos dizer assim condomínio exclusivo, eu estou lembrando de um livro excelente do nosso termínio que eles chamam de condomínio espiritual. Condomínio é exclusivo daquele espírito e aí outros não se aproximam porque começam a haver ligações perispirituais muito intensas, muito profundas. E André Luiz vai continuando nos dizendo assim, por esse motivo ainda agora em plena atualidade encontramos os problemas da mediunidade evidente ou daí reconhecida destacando a cada passo inteligências nobres intimamente aprisionadas a cultos estranhos em matéria de fé as quais padecem a intromissão de ideias de terror ante a perspectiva de se afastarem das entidades familiares que lhes dominam a mente através de palavras ou símbolos mágicos com vistas a falaciosas vantagens materiais. E é muito interessante que a gente às vezes fala assim, meu Deus, como é que pode fulano tão inteligente, tão bom, não é só inteligente, tão bom, como é que essa pessoa se apega a determinados cultos supersticiosos? Como é que essa pessoa tem tanto medo que aconteça algum mal com ela se ela se afastar dessa ideia, se ela se afastar desse culto, se ela se afastar de determinados rituais? E olha ele explicando aqui, e aí entidades familiares, não necessariamente o parente desencarnado, não, mas entidades familiares dentro da afinidade daquele culto, daquela ideia, daquela expressão de adoração. e aí a criatura está tão envolvida, é como o cogumelo e a alga, ela está tão no compromisso de produzir nutrientes para que aquelas entidades estejam ali prontas. E aí a gente começa até a ter um cuidadinho que essas entidades não serão necessariamente mais, mas muitas vezes entidades tateantes em termos de vida espiritual, inadaptadas a viver uma espiritualidade integral. Percebemos, gente? E aí se apegam àquele outro, e aí a gente começa a ver e com vista daqui a falaciosas vantagens materiais, porque se o outro só tem a vida material como referência, então qual é a promessa deles, são as vantagens dentro daquele campo de referência. E aí, queridos, a gente vê a importância do esclarecimento, como é bom, mas o esclarecimento que acolha, não aquele esclarecimento que critica, que deprecia, que exclui, não, é esse amor, é esse amor, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado, que vai fazer o quê? O que a André Luiz nos fala aqui. Essas inteligências forem deliberadamente ao estudo que é a libertaria do cativeiro interior, quando não se mostram apáticas em perigosos processos de fanatismos inofensivas e humildes, mas arredadas do progresso que lhes garantiria a renovação. E aí a gente pode olhar muitas vezes no próprio movimento no meio espírita, algumas criaturas que falam assim, eu tenho que estudar para quê? Se a minha mediunidade eu tenho, desde que eu me entendo por gente, de berço. E aí, quase sempre são esses companheiros e companheiras que trazem estranhamentos dentro da doutrina, que trazem determinadas falas, determinadas sugestões que estão fora da simplicidade apregoada com a doutrina. Em função de quê? Desse fanatismo. Percebemos? É médium elogiando espírito, espírito elogiando médium e o estudo ele é libertador, porque quando a gente começa a estudar, a gente começa a ter mais confiança, a gente começa a ter mais autoconfiança, a se sentir genuinamente filho de Deus, a gente estuda até os níveis de proteção, espíritos protetores, familiares, simpáticos, e aí eu vou ver quem é que me protege, aquela inteligência superior que foi dada por Deus, que eu não preciso de nenhum ritual, de nenhum, de um encantamento para ser protegida e vou ficar até me sentindo um tanto, vamos dizer assim, compromissado em estar no bem, em ouvir as intuições, as inspirações que esse bom espírito que é superior, que é meu protetor, me dá. E aí qualquer intuição, qualquer sugestão, qualquer interesse que esteja ligado, divorciado da ideia do bem, da lei de Deus, eu vou pensar assim, ah, pode ser um espírito que está me sugerindo que esse pensamento não é meu, mas com certeza ele não é um protetor, ele é alguém que necessita da minha oração, da minha prece, do esclarecimento que eu posso prestar a ele, e isso é libertação. Então, quem é que o espírito, quando ele é malicioso, porque eu falei que quando não é malicioso, é um jogo de interesse, mas aqueles líderes, aqueles que conhecem mais que o que eles fazem, nos afastam do esclarecimento do estudo, para que a gente possa ser mais facilmente manipulada. Então, eu mando falar na obra Estudo e Vida que o maior benefício que eu posso causar, promover, né, a doutrina é a sua própria divulgação. Então, amigos, aproveitemos o tempo, todo o tempo possível para o nosso entendimento, para o nosso esclarecimento. Muita paz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. Pra Obras Que Me Que Me Pra Obras De Senão